Música A gente vai falar com o seu Raul. Seu Raul, o que foi que aconteceu? Ele esteve no Malsuda. Ele quem? Meu tio. Seu tio, ele mora onde? Salvador. Estava no velório e sentiu mal. Ele estava no velório de quem? Roberto, o primo. Do primo? É. Caramba, e foi de repente assim? Ele já estava reclamando, está sentindo alguma boca? Não, não. Eu devia ver que foi um pastel que ele comeu lá e está, né? Pastel. É. Mas a Samu chegou rapidinho lá, aí a gente trouxe ele para estar ali. Como foi o atendimento dos meninos aí? Foi bom. De 1 a 10 aí. 9. 9. Pronto. Valeu então. Obrigado. Está aí pessoal, a Samu. Atendendo aí. Porta Fala Série. Você que está aí conectado, acompanhando nessa... Nessa tarde. Tarde de quarta-feira. Olha aí, ele estava... Informação que foi passada. Ele estava lá na sala de velório e terminou passando mal, velando um dos parentes, né? Passando mal e ligado para a Samu. E a Samu, a equipe, unidade de suporte, avançada, avançado, chegou lá rapidinho. Pedeu os primeiros atendimentos. E já se encontra aqui. Sendo atingido aqui pela... Aqui na sala... Você que está acompanhando, o repórter Fala Série. E a gente... Aqui em frente, a unidade de pronto atendimento. Bem movimentado nessa quarta... Tarde de quarta-feira. Você que está aí acompanhando. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.